A marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Luiz Inácio Lula da Silva é condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O dia foi de manifestação contra e a favor do ex-presidente. Pesquisa mostra que os empresários estão mais confiantes na economia, alcançando o melhor índice desde 2013. Um ano de muitas oportunidades para quem deseja entrar no serviço público. 100 mil vagas devem ser ofertadas em concursos em 2018. Volta às aulas. A Autarquia Municipal de Trânsito monta esquema especial para evitar transtornos nas proximidades das escolas. Começa agora o Jornal Assembleia. Boa noite. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Logo que começou o julgamento, que pode mudar os rumos das eleições presidenciais deste ano, manifestações a favor e contra o líder petista tomaram as ruas em diversas cidades brasileiras. A mobilização em Fortaleza tomou conta da Praça da Justiça no centro da cidade, onde representantes de vários movimentos sociais, sindicatos e sociedade civil se reuniram em defesa do direito do ex-presidente Lula ser candidato. A candidatura do presidente Lula é legítima porque o julgamento de hoje apresenta tudo, menos prova, ou seja, não passa de um julgamento político e que nós queremos, estamos reivindicando que a sociedade faça esse julgamento em outubro. A praça ficou lotada. As pessoas foram vestidas de vermelho em alusão ao Partido dos Trabalhadores, com cartazes pedindo justiça e por Lula candidato a presidente nas próximas eleições. Tinha até manifestantes com máscaras, com o rosto do líder petista e adesivos nas blusas. E Neida diz que participa porque precisa defender a democracia. O Lula mesmo disse que se ele não tivesse voto, ele estava tranquilo, ninguém estava perseguindo. Então é mais um ato pela democracia praticamente do que pela eleição do Lula, o que significa a mesma coisa, Lula e democracia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é acusado de corrupção por supostamente ter recebido da construtora OAS um apartamento em Guarujá, litoral leste de São Paulo, como propina em troca de favores para conseguir contratos na Petrobras. O ex-presidente foi condenado em primeiro grau a nove anos e seis meses pelo juiz federal Sérgio Moro. Mas tanto o líder petista quanto os empresários da construtora OAS, condenados no caso, negam as acusações e recorreram da decisão. O vereador Acrísio Senna disse que as mobilizações aconteceram nesta quarta-feira em várias cidades do país. E que independente do resultado do julgamento, a diretoria do PT irá se reunir ainda nesta semana para anunciar o nome de Lula como candidato a presidente neste ano. Amanhã mesmo, já em São Paulo, nós teremos uma reunião da direção nacional do partido com todos os nossos governadores, senadores, deputados federais e os presidentes do partido. Nós vamos apresentar ao povo brasileiro a pré-candidatura do ex-presidente Lula como nosso candidato, como a nossa maior referência política para que o Brasil volte a crescer, para que a gente tenha distribuição de renda e crescimento econômico. O ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância em decisão unânime. A pena foi ampliada de nove para doze anos de prisão. A defesa de Lula pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a condenação. O PT poderá registrar candidatura de Lula a presidente. A candidatura poderá ser mantida enquanto houver recursos pendentes contra a condenação. O Tribunal Superior Eleitoral decidirá se ele ficará inelegível. Mesmo com estiagem, o Ceará registrou aumento no valor bruto da produção agrícola em 2017. Confira os números do levantamento do IBGE. Mesmo com a estiagem, que já dura seis anos, o Ceará registrou um aumento no valor bruto da produção agrícola em 2017, se comparado a 2016. Passando de R$ 2,3 bilhões para R$ 2,81, de acordo com dados do IBGE. O valor das frutas aumentou mais de 40%, com destaque para a cultura da banana. Em relação ao grupo de cereais, legumes e oleaginosas, houve um aumento de 47%, sobretudo no milho e no feijão. De acordo com o titular da Secretaria de Agricultura, Pesca e Aquicultura do Estado, esse resultado se deve a políticas públicas implantadas pelo governo voltadas para o setor. O governo tem um programa muito forte lá na SDA, que é o programa da Hora de Plantar, com acompanhamento da distribuição de semente de milho e de feijão e de pau no forrageiro. Nós temos uma bacia leiteira aqui importantíssima no Estado do Ceará, e a substituição parcial do capim irrigado por pau no forrageiro já dá economia de água muito grande, e isso está dando grande resposta no Ceará. Nós temos projetos em execução de assistência técnica, de acompanhamento desse produtor. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará reconhece o crescimento e atribui esse resultado à quadra chuvosa de 2017, que foi melhor que a de 2016. Quando você compara o período, a quadra invernosa de 2016 com 2017, teve uma melhora. E principalmente tem algumas regiões, como é o caso da Zona Norte do Estado, em que praticamente o período de chuva comparou-se ou é equivalente a de anos normais. Na região jaguaribana, o desempenho não foi tão bom. É o que afirma o presidente do Sindicato Rural de Jaguaretama. A fruticultura, por exemplo, foi prejudicada por conta da seca. Nós tivemos problemas seríssimos com a água, como ainda estamos tendo, os reservatórios tudo secos, os grandes, Castanhão, Buquerão, Banabuiu, Figueiredo, estão todos secos. E se não chover, aí nós não temos mais o que fazer, não. Já no Sertão Central, a produção foi melhor, apesar da queda no valor do leite. Nós tivemos produção maior de silás para o rebanho, mas em determinadas regiões choveu menos e não fez água. Então o produtor também teve que gastar dinheiro com transporte de água para o rebanho. Houve esse aumento do custo de produção e houve uma diminuição no preço do leite, que diminuiu seis vezes. A retomada da economia começa a refletir em vários setores, entre eles o da indústria. Uma pesquisa divulgada pelo Índice de Confiança do Empresário Industrial revelou que o segmento está mais otimista esse ano. Confira os números na reportagem de Ítalo Nunes e Genesi Filho. Nesse ano, o empresário da indústria está mais otimista para o crescimento do setor. O Índice de Confiança do Empresário Industrial marcou quase 60 pontos em janeiro, em uma escala de 0 a 100, sendo esse o melhor início de ano desde 2013. O segmento representa 21% do Produto Interno Bruto do Ceará, com destaque para os ramos de alimento, teixo, químico e metalúrgico. A presidente do Sindicato da Indústria de Fiação e Tesselagem em Geral destacou que o setor de produção têxtil cresceu 5% no país e 1,5% no Ceará. Números que foram conquistados a partir da melhora da economia e devido às estratégias de diminuição de custos das empresas, reorganização de produção e eventos que aqueceram a produtividade do setor, tornando a perspectiva ainda mais positiva para 2018. Os negócios começaram a girar, a gente precisa colocar realmente os nossos produtos de uma maneira cada vez mais profissional e mais bem diferenciada no mercado. Isso vai fazer toda a diferença. E agora, em 2018, o mercado começou já no início do ano bem aquecido e a gente tem uma boa expectativa de gerar bons negócios. Segundo o eixo economista, a confiança do empresário passa pelo momento de retomada econômica, com previsão de crescimento do PIB de 2017 em 2% no país. Guilherme Muchali explica que a expectativa é de que o setor industrial cresça 3% nos próximos 4 anos, possibilitando assim um aumento na geração de empregos ainda no fim de 2018, com um cenário mais esperançoso. O Brasil deve fechar o ano de 2017 já com um número positivo no mercado de trabalho, com o crescimento da produção industrial na indústria de transformação e também com expectativas positivas em termos de comércio exterior. Isso principalmente para o Ceará. A seguir, 100 mil vagas devem ser ofertadas este ano em concursos públicos. A MC monta esquema especial para evitar transtornos na volta às aulas. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Vem a fazer parte dessa ação. Cadastre-se com o mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem para a urna. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva é condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O dia foi de manifestação contra e a favor do ex-presidente. Pesquisa mostra que os empresários estão mais confiantes na economia, alcançando o melhor índice desde 2013. Um ano de muitas oportunidades para quem deseja entrar no serviço público. 100 mil vagas devem ser ofertadas em concursos em 2018. Volta às aulas. Autarquia Municipal de Trânsito monta esquema especial para evitar transtornos nas proximidades das escolas. Começa agora o Jornal Assembleia. Boa noite. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Logo que começou o julgamento, que pode mudar os rumos das eleições presidenciais deste ano, manifestações a favor e contra o líder petista tomaram as ruas em diversas cidades brasileiras. A mobilização em Fortaleza tomou conta da Praça da Justiça no centro da cidade, onde representantes de vários movimentos sociais, sindicatos e sociedade civil se reuniram em defesa do direito do ex-presidente Lula ser candidato. A candidatura do presidente Lula é legítima, porque o julgamento de hoje apresenta tudo, menos prova. Ou seja, não passa de um julgamento político e que nós queremos, estamos reivindicando, que a sociedade faça esse julgamento em outubro. A praça ficou lotada. As pessoas foram vestidas de vermelho em alusão ao Partido dos Trabalhadores, com cartazes pedindo justiça e por Lula candidato a presidente nas próximas eleições. Tinha até manifestantes com máscaras, com o rosto do líder petista e adesivos nas blusas. E Neida disse que participa porque precisa defender a democracia. O Lula mesmo disse que se ele não tivesse voto, ele estava tranquilo, ninguém estava perseguindo. Então é mais um ato pela democracia praticamente do que pela eleição do Lula, o que significa a mesma coisa, Lula e democracia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é acusado de corrupção por supostamente ter recebido da construtora OAS um apartamento em Guarujá, litoral leste de São Paulo, como propina em troca de favores para conseguir contratos na Petrobras. O ex-presidente foi condenado em primeiro grau a nove anos e seis meses pelo juiz federal Sérgio Moro. Mas tanto o líder petista quanto os empresários da construtora OAS, condenados no caso, negam as... E a outra foi proporcionada pelo professor Onísio, da PEOC, para discutir o novo Fundeb. Então foram duas audiências que chamaram atenção em termos de público, de discussão, de motivação. 2018 oferece muitas oportunidades para quem deseja entrar no serviço público. A estimativa é que sejam abertas mais de 100 mil vagas em todo o país. Há dois anos, Kailiana se prepara para concursos. A rotina dela é puxada, estuda o dia inteiro, em casa e no curso preparatório. Sabe que se não houver dedicação, não passa. Tem que se dedicar, tem que renunciar algumas coisas, alguns momentos em amigos, família, mas nada que não vai ser recompensado, né? 2018 é um ano positivo para quem é concurseiro como a Kailiana. De acordo com um levantamento feito pela Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos, devem ser abertas cerca de 162 mil vagas em todo o país, nas esferas federal, estadual e municipal. Alguns são bem atrativos. Oferecem salários de até 26 mil reais. Só no Ceará estão em andamento seis certames. CFAI, CFAI e Receita Federal. Temos também tribunais, TRTs, TREs, TJs. E temos para as carreiras universitárias, que a gente está disposto a estudar para as carreiras administrativas como o FC, IFCE. São muitas as oportunidades esse ano. Mas como todo mundo sabe, passar em concurso público não é uma tarefa fácil. Exige foco, determinação, disciplina e persistência do estudante. Querendo ou não, o aluno tem aquela incerteza de não saber quando é que ele vai aprovar, se realmente a gente está estudando direito. Então, uma vez que ele decide estudar para concurso, é ficar insistindo até ele ser aprovado. Carol tem consciência disso. Há cerca de um ano e meio, largou o trabalho para se dedicar aos concursos. Eu sempre tive esse sonho, de ter um cargo público um dia, mas nunca tinha feito por onde. Então, o pedido de emissão exige muita dedicação e esforço. É um processo a longo prazo, que exige muito de você. No Ceará estão em andamento seis concursos, que oferecem mais de 880 vagas em todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para o DETRAN, a Câmara Municipal de Itapipoca, a Universidade Federal do Cariri e para as Prefeituras de Aracati, Camusim e Solonópolis. As inscrições estão abertas para todos os concursos, com exceção do DETRAN, que já teve o prazo encerrado, e da Prefeitura de Aracati, cujos candidatos podem se inscrever a partir do dia 30 de janeiro. Está previsto para este primeiro semestre um concurso para a Secretaria de Cultura do Estado, com 132 vagas. Com a volta às aulas, é comum ver engarrafamentos nas proximidades das escolas e creches. Por causa disso, a Autarquia Municipal de Trânsito montou o esquema especial para evitar transtornos. De volta às aulas, trânsito complicado no entorno de escolas e creches. Mesmo chegando muito cedo, os pais enfrentam dificuldades para estacionar e descer do carro com os pequenos. Diante dessa situação, a AMC está intensificando o controle de tráfego no entorno das principais instituições de ensino da capital. O objetivo é garantir a segurança durante o embarque e desembarque dos alunos, disciplinando o acesso e assegurando o respeito às normas de circulação e fluidez viária. Nós estamos aqui presentes nesses colégios porque é um polo gerador de tráfego, realmente. O trânsito fica muito complicado nesses horários de transporte das crianças, de deixar embarcar e desembarcar as crianças. Então, a AMC faz presente com as equipes, tanto viatura como motociclistas, coibindo as infrações e garantindo a fluidez. Na operação que começou nesta terça-feira, além da ação de ordenamento, são fiscalizadas infrações de estacionamentos irregulares, o uso do cinto de segurança e da cadeirinha do bebê. Qualquer escola ou creche que tiver o interesse em receber esse reforço na organização do trânsito, pode solicitar pelo telefone 190. A meta é manter um tráfego mais seguro. Os pais que precisam logo cedo deixar os filhos pequenos em creches e escolas antes de ir trabalhar, aprovam a iniciativa da AMC. Sempre quando começam as aulas, os engarrafamentos aumentam e a iniciativa deles de estarem sempre presentes, orientando fila dupla, parada, é importantíssima. Eu acho positiva. Tem que orientar mesmo as pessoas para elas verem que não pode parar em fila dupla. Muitas vezes eles acham que não tem fiscalização, alguma coisa do tipo, ou alguma campanha educacional e param o desleixo mesmo. E tendo a presença da AMC, eles percebem que não podem fazer. O Jornal Assembleia termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal Assembleia termina. O Jornal Assembleia termina.